E eu também gostaria de falar para você ter uma ideia exatamente do que trabalha. É essa palestra que você vai ter acesso. Você vai trabalhar uma palestra que vai trabalhar o propósito desse aluno. E desse propósito vai trazer muitos insights sobre o que ele precisa fazer na sua carreira, na sua vida profissional. Perceba que ele vai ter um momento de grande mudança, provavelmente você já passou por isso, que é quando sai da vida estudantil para começar a trabalhar. E seguramente, se ele tiver um norte, se ele souber onde ele quer chegar, ele vai tomar decisões mais acertadas sobre que passos ele deve dar até realmente chegar aonde ele quer. Então fica aqui a dica do porquê você vai direcionar dessa forma. A palestra é uma palestra que é bem objetiva e ela tem uma linguagem mais próxima desse público também. Se você quiser trabalhar um pouco mais adulto com ela, eu recomendo que você já traga, você já faça aí o treinamento mentor extraordinário, que você vai trazer novos insights e um trabalho muito mais robusto para que essa mentoria aconteça. No próximo vídeo eu vou trazer em detalhes a palestra, que com certeza vai te dar aí uma noção muito mais clara, muito mais exata do que realmente é para ser feito e como a pessoa pode trabalhar na sequência do assunto. Obrigado. Obrigado.